Ficou pronto rápido, é isso eu sei. Mas o Tyrese ele joga bem com o TUS também, ele tem o Tyrone, tem a VALERY, parece que pegaram tanto o Tyrone quanto a VALERY. Ah, Daniel 30. Ok, vamos ver como é que ele vai jogar. Parece que não vai lagar. Tomara que não, mas caramba, velho. Pô, chato que esse é o desafio diário, né? Tipo, você fez um montão, né? Eu fiz, eu gastei mônica de reparo e só arrumbei mônica de porta. Mano, que foda, velho. Vilão que não sabe perder, velho. Mas, né, eu ganhei letra B, mas não conta, né? Então... Não, não, desconectou. Foda é isso, cara. O vilão atrapalha... O jogo depende muito do vilão, cara. Atrapalha muito a experiência, cara. Eu falei assim, eu posso sofrer o que eu sofro, cara, mas não quito, velho. Não quito. Esse tipo de vilão... Nossa, cara, ele dá muita raiva. E isso, tanto não vai contra mim, sabe? Esse cara aí, ó... Tem as manias dele lá, tem os lag dele, mas não quito. Olha só, limpem a partida. Tem o que? Vamos levar, vamos pôr. No final, é o fato. Ela vai decidir se esse jogo vai ser. Quem é aquele grão? Nós somos melhores do que ele. Não sei o que eu te reparo... Não sei se o que eu pego a rirpa, mas tudo bem. Pode ser. O dia de eletro-choque, no Daniel da vida. Yes. Se você quiser, eu posso te dar, porque se você for muito em confronto contra ele... Eu te dou, entendeu? Não, eu tenho a minha bicuda. Eu vou distrair, mas ele vai se correr. Porque eu vou ficar nos vírus da vida aqui. Fica com o seu fuzil aí, que é uma maneira de você se defender. Aham. Eu já até comprei uma granada. Pronto, estou botando o vírus nas câmeras, que é o vilão mais visa, tá? Beleza. Gui, isso poderia ser o rei. Ele não sente dor. A perfeita máquina para este desafio. Vai ficar mordendo, né? Nossa, eu moro. Não vou hack, me recuo. Estou hackeando as três câmeras da saída, pode vir. As três câmeras da saída estão com o vírus. Só vem. Ele deve usar uma câmera lá do outro lado. Tem uma câmera lá do outro lado. Só vem. Não vai poder atacar nada. Pronto, chegamos. Depois falo que speedrunner é bom. Nice. Pode vir. Ele vai tentar usar a outra, quer ver? Vai. Ó. Nice, nice. Vambora. Gostou da minha jump? Eu gostei. Está super aprovado. A minha dentro é isso, querido. Eu não posso pegar a frente, não, cara. É só ficar lá. Nice, nice. Ó, vou usar a arma amarela. Esprei a amarela, desculpa. Ah, peraí. Não, não. Estou ali já hackeando a câmera da saída. Ah tá, tranquilo. Desculpe. Agora já foi. Quando você encontrou o Ioric, você me fala que eu vou fazer o bloqueio de Sia, tá? Eu tenho que ser rápido. Olha lá, meu Thalys está pegando frente. Seja rápido. Me fala rapidão. Vou primeiro achar onde está o Ioric. Espero que eu ache. É, me fala rapidão. Achei. Entendeu? Vai. Pode fazer já. Põe. Vai. Ele não pode culpar o Ioric dele. Ah, ele está ali, ó. O Thalys está ali com ele. É, por isso que eu já falei, já ouviu o Thalys lá. Aí, deu certo. Matou. 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 Tranquilo. Matou. E você pode ir e ver. Onde está o Terminato? Eu estou no vírus prontinho aqui. Eu achei um. Espera aí, onde está? Ali? Tá. Marquei. Tá. O menino já está indo lá, não dá desconto. É desconto. É desconto. Isso realmente não é uma maneira muito eficiente de terminar sua vida. Mas... As ordens são ordens. O Daniel está aqui bem tranquilo. Não queria dizer nada não, mano. Você tem espaço para erva verde? Eu sempre estou cheio de erva. Eu vou ficar atando tudo. Ele é. Pode vir para cá. Porque eu vou dropar uma aqui na escada. Pronto. Pode vir para cá. Eu vou limpando a outra sala já. Eu sei que ele não é louco de ir aí. Eu estou sem erva amarela, droga. Pronto. Cadê ele? Ele não está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Está lotando essa sala aqui. Ah, está lotando. Aí, beleza. Ele está aqui. E aí Ai E aí 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 Oh Jesus amado Eu tenho um spray se você cair Aham, tô ok Que pena Errou Ui, tranquilíssimo esse vilão, véi Tranquilíssimo Tranquilíssimo Nossa, o spray salvou ele aí Pelo amor Beleza Muito bom Tranquilo Ele O cassino é meu, vilão Tchau O cassino é meu, filho da puta Toma, desgraçado Ó, likezinho pra área azul, hein Ah, eu esqueci de comprar a área azul Puta merda, eu tô sem nada Você tem mais a área azul pra drop aí pra mim? Pera aí Pera aí Eu tô aqui esperando Ai Droga, que pego Obrigado Obrigado por você Nada Pera aí Você quer que eu dropo? Erva azul Erva azul, meu chão Fica um pouquinho aí Fica um pouquinho aí Fica um pouquinho aí Pronto Valeu Eu vou direto pro meu grupo Aproveitar o fato que eu não posso ser agarrado, né É, eu girei o cassino Só pega aqui o que você quiser Beleza Beleza Ele não sente dor A máquina perfeita Como sempre Não Coitado, eu vou pulo da cruzinha Vou lá botar Eu dei a bicuda Eu dei a bicuda Seu lagado de inferno Botando vidas na saída Botando vidas na saída Ah, ela tá no bionucro eu comigo É, tá Menina agressiva Passaram vidas na saída Ah, eu me suplemento Vou ver se ele tá aqui Deixa eu ver se ele tá no corredorzinho Tá por aí Tá por aí Tá por aí Tá aqui não Achei não tá Vou ver se ele tá no corredorzinho Tá por aí Eu vou te chegar no bionucro Você me falar que eu faço o Seer Beleza Deixa eu ver se ele tá aqui Tá aqui, achei Eu vou me suplemento Achou? Beleza Né nossa Consegue matar? Não Vou lá pro bionucro direto então Jotivan Broca Eu tô vendo que a bala ele tá chegando Ah, errei Nossa, perdi os me suplemento, você acredita? Não Correu o último tiro Eu tô de mampo, cara Eu tô de mampo 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 Eu não vou escolher esse caos, mas pelo menos você viu isso antes de acabar. O desgraçado que eu ia ser antinagado. Outro fuzil de eletro-shot. Ai, eu ia pegar, não deu. Isso, fica com o fuzil na mão que ele já vai controlar o vuzil. Agora você não vai levar dinheiro para alguém acreditar. Pô, idiota. Eu tava esperando... ... cardio quebre. Eu tava assim. O desgraçado quer... ...удь Jawas. Vê se ele tá ali primeiro na sala. Acho que tu vai tentar aqui atrás. Boa. Vê se ele tá ali. Tá ali? Tá, vou ver se ele tá aqui em cima. Hum, acho que ele tá aqui não. Ah, droga, ele pode estar lá na frente. Pera aí, se chegar ele vai estar quase morrendo. Ué. Ah, droga, ele deve estar aqui, ó. Mas aí ele tá com uma trancada. Vai dar tempo pra um. Ah, lança a granada. Olha ali, lança a granada. Lança, lança a granada, turi. Ai, caralho. Perdeu. Perdeu. Ai, eu erro todas as vicodas do bicho por causa do lag. Falando que eu abri a vicoda do carona é muito malgada. Tamo com um vírus aqui na saída. Pode estar tranquilo. Pronto, vambora. Aham. Tá com um vírus aqui. Tá com um vírus aqui. Acertei. Tá com um vírus. Puxa. Eu já vou direto pra sair. Não vou nem comprar nada. Pronto. Eles ativaram os vírus. Venham. Não vou nem comprar nada. Nada, que eu tô tranquilo. Tô com spray também. Se ele botar o Mr. X e vier pra cá. Vem, Samuel. Ou o Valerian. Vem, amigo. Vem. Tô indo, tô indo. Boa. Fui dar uma volta mesmo. Vírus é muito bom, né? Genial. Não. Vírus é a melhor coisa. Peraí. Meu fone caiu. Oi. Vírus é muito bom, né? Vírus é a melhor coisa. Se viu, eu não posso pegar ele. Eu não posso pegar a frente. Eu tenho que ficar lá atrás. E aí, quando eu vi... Ele botou dois zumbis, né? Enquanto ele tava lá dentro do meu núcleo. Ele botou dois zumbis. Ele botou dois zumbis.